Finalmente, perdemos o cabaço nesse canal, meu irmão, perdemos o cabaço, meu irmão, rapaz do céu, que loucura, deixa eu me recompor aqui, tô bonito, hein, você é louco, falei idade, ô meu Deus do céu, vamos respirar um pouco junto aí todo mundo, é nóis, pelo amor de Deus, veio a vitória, veio o gol cagado, o gol cagado que não vinha, o gol cagado, o gol que foi contra o São Paulo e não valendaram, o VAR dessa vez funcionou, não deveria nem ter tido o VAR no lance, mas ok, mas vamos lá, primeiro de tudo, antes de entrar no mérito Santos 1x0 em cima do Grêmio, primeiro tem, eu não fiz outro vídeo depois do negócio do jogo contra o São Paulo, porque eu fiquei falando, eu não tinha visto aquele lance do Carlos Sanches, aliás, eu vi o lance, mas eu não tinha visto que a bola entrou, o lance do Carlos Sanches contra o São Paulo, ele não estava impedido nas duas vezes, deram impedimento, tá, nas duas vezes que a bola foi parar ele não estava impedido e a bola entrou, o VAR é obrigado, obrigado a se meter nesse tipo de lance e o VAR no Morumbi não fez nada, o VAR se meteu no lance hiper contestável do gol do São Paulo, do pênalti que deram para o São Paulo, ali o VAR se meteu e beleza, vocês acharam que era o critério se meter, ok, mas lembrando que a regra da manga do jogador, se a bola bate aqui, não é mão, como foi o que aconteceu com o Renato Kayser, que foi muito pior e não deram pênalti, mas enfim, aconteceu, foi gol e o VAR não se meteu, o Santos foi roubado contra o São Paulo, ponto final, tá, não adianta vir falar que não foi, inventar qualquer notícia, porque a gente com clubismo gosta de inventar coisa, não, eu vou passar por cima do meu clubismo, por mais que seja Santista, se tivesse errado eu seria o primeiro a apontar, então quando é contra o meu também tem que falar, não é só porque eu torço para o Santos que eu tenho que ser 100% isento o tempo inteiro, tá, então o Santos foi roubado contra o São Paulo, mereceu perder? Mereceu, foi um empate injusto porque o São Paulo foi mais time durante o jogo, mas o Santos foi prejudicado e o placar daquele jogo seria 2x1 para o Santos, independente disso, beleza, agora vamos para o jogo de hoje, Santos 1x0 em cima do Grêmio, saiu o gol cagado, saiu a primeira vitória desse canal, perdemos o cabaço, graças a Deus, é nóis, ah, que alegria, rumo a 40 mil aí, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like que vai ajudar demais, tá certo, se inscreve aí no canal mesmo, vamos chegar a 40 mil, mais duas camisas para vocês, tá, as seis primeiras já saíram, os campeões, alguns campeões ainda não responderam, mas eles tem um prazo de uma semana para responder, faltam dois, os outros quatro já responderam, já passei o Pix para eles, é nóis e tamo junto, beleza? Um foi abastecer o carro, cada um faz o que quer com o dinheiro, né mano? Mas enfim, Santos venceu, gol do Wagner e Leonardo, merecida a vitória do Santos, tá, o Santos mereceu vencer o jogo, jogo nervoso, jogo tenso, é aquele jogo angustiante, cara, para quem passou por final, né, como a gente passou recentemente, é um jogo angustiante, você fica com alguma coisa presa na garganta, sabe, nada que você bebe desce direito, é angústia, né cara, é angústia, angústia é complicado de lidar, porque ela fica em você, impregnado, emocional, toma conta, é aquele jogo a flor da pele, e cara, eu tenho que reconhecer, o Santos foi muito coração nesse jogo, porque o Grêmio entrou para não jogar, isso, tá, eu falaria isso no Futirinhas mesmo, lá eu seria mais analista do que o Grêmio fez, mas eu tenho que falar, o Grêmio entrou para não jogar bola, o Felipão teve um embate com o elenco do Grêmio, né, sobre a maneira que o Grêmio joga, e justamente nesse tipo de coisa, dessa defesa exacerbada do Grêmio, dessa prática do antijogo, muita falta, muito lance puxando camisa, o Rafinha deveria ter sido, o Rafinha foi expulso no final, depois de agredir o Gandula lá, né, mas ele deveria ter sido expulso no lance com o Marinho, que ele bota o braço para o Marinho não passar, que o Marinho ia ir para o contra um ali, cara, ali o Rafinha já tem que ter sido expulso, e o juiz foi bem condensadinho com o Grêmio, tá, o Grêmio tomou cartão a rodo, fizeram um rodízio de faltas no Marinho, o Marinho é um jogador mimizento, tá, ele é muito bom, mas ele é um jogador mimizento, aquele jogador chato, que nenhum time gosta de jogar contra, ele fica no pé dos caras, ele se joga muitos lances, ele busca o contato, ele busca a falta, ele tomou 11 faltas durante o jogo, fora as que o juiz não deu, tá, fora as que os jogadores do Grêmio poderiam ter tomado a maré, aquela falta do Lucas Silva não foi para cartão a maré, foi antijogo total, né, aquilo foi a tradução do que o Grêmio faz no jogo, antijogo, o Grêmio prendeu o jogo, amarrou o jogo o máximo que pôde, teve nem 50% de bola rolando o antijogo, ó Jesus, ó meu Deus do céu, ó Globo, pelo amor de Deus, para, para, pelo amor de Deus, agora eu vou botar aqui, desculpa, desculpa gente, desculpa a torcida brasileira, saio só aqui, mas o Grêmio praticou o antijogo o jogo inteiro, e você olha para o time do Grêmio, por exemplo, você fala, tem jogadores bons, cara, tem muitos jogadores bons, Douglas Costa é jogador do Grêmio, cara, tudo bem que ele não está bem, mas assim, o Kahneman é grande, o Breno é muito bom goleiro, o Rafinha mesmo é um bom jogador, o Wanderson é um baita do lateral, o time do Grêmio tem bons valores mesmo, entrou o Jean-Pierre no segundo tempo, o Ferreira no segundo tempo, o Ferreira é bom para caramba, de mal trabalho para a defesa do Santos, foi o melhor momento do Grêmio no jogo, foi justamente com o Ferreira, Diego Souza, o time do Grêmio é bom, o Borja não jogou, mas tem bons jogadores, e não precisa disso, o Grêmio tem condições técnicas o suficiente para fazer algo melhor, eu entendo a fase, porque é a mesma fase do meu time, mas em valores individuais, com todo respeito ao meu Santos, o Grêmio tem mais a oferecer do que o Santos, em valores individuais, mas o Santos foi muito mais coração nesse jogo, se doou mais para a vitória, eu acho que o Santos tem um caminho para seguir aí, a gente sabe que vai ser nessa base aí do coração na ponta da chuteira, e eu acho que os jogadores têm que abraçar isso mesmo, e eu vejo essa determinação em muitos deles, em algum momento do jogo eu estava nervoso, eu falei, cara, no final do jogo já, o cara cansado, eu falei, corre, agora é coração, não adianta você sair nessa transição lenta aí, uma coisa é no começo do jogo, outra coisa é no final, aí 0x0 precisam ganhar em casa, então vai para cima de qualquer jeito, usa 110% aí, bota a reserva do combustível e vai-se embora, meu irmão, acelera, vai para cima do jeito que der, mas enfim, o Santos conseguiu fazer o gol com o Wagner, que precisava desse gol, não vem bem, eu não acho ele ruim, já falei aqui, já elogiei o Wagner, mas ele vinha jogando muito bem, deu em 0 para ele inclusive no jogo com o São Paulo, foi muito mal, mas esse jogo ele foi muito bem, foi muito seguro, conseguiu frear o lado direito do Grêmio ali, que era o Alisson que estava fazendo, foi muito bem hoje, então todos os méritos ao Wagner, não só pelo gol, mas pela partida, porque a partida foi muito boa, de verdade, a gente tem que reconhecer quando o cara melhora. Vamos passar o jogador a jogador? Vamos lá. João Paulo, quando exigido, estava lá, muito seguro, deu uma espanada no finalzinho lá, que acabou batendo roupa, mas a bola estava com ele, então não vou criticar ele por isso, saiu bem do gol, nas vezes que precisou sair, vem melhorando nesse quesito, então nota 8 para o João Paulo, hoje vai ser no amor, que alegria, meu Deus do céu. Vinícius Balheiro foi bem também, no primeiro tempo, na hora de ter 3 zagueiros ali, foi bem, mas nada de exacerbado, foi uma boa partida, nota 7. Velasquez, partidaça, muito seguro, tempo de bola muito bom, tirando aquela cagada que ele fez, de querer dar os chapéus lá no jogo contra o São Paulo, hoje foi muito mais seguro, inclusive nas divididas no ataque, foi muito bem, tem um bom passe, tem boa visão de jogo, não é o zagueiro caneludo, é um zagueiro mais lento, mas ele compensa a lentidão dele com o posicionamento, e ele se posiciona muito bem, e isso é bom, inclusive para travar chute, cara, muito bom, ele parando na frente do cara para travar chute, então nota 8 para o Velasquez, o Wagner hoje é 10, parça, fez o gol, o gol que a gente precisava, não tem nada, podia ter errado tudo, e feito o gol que ia ser, não, brincadeira, ele fez uma grande partida mesmo, e foi coroado com um gol, cara, que foi muito bem validado pelo Wagner, finalmente o VAR se meteu para fazer a coisa certa, né, gol do Wagner, graças a Deus, Marcos Guilherme, achei mal, não gostei, tá, mas, eu gostei do, eu vou chegar no Carilho e falar, gostei de como ele entrou, a proposta do jogo do Santos, eu gostei, né, o Marcos Guilherme entrou para fazer a ala direita ali, não gostei do desempenho, mas, fez um jogo, uma mão com açúcar para mim, nota 6 para o Marcos Guilherme, como é vitória, nota mais alta, tá, Camacho fez uma excelente partida de verdade, foi, acho que foi do meio campo aí, dos meias, é o que foi melhor para mim, foi o Camacho, é o Camacho, voltou a jogar muito bem, e a comemoração dele, no final do jogo, foi muito emocionante mesmo, cara, você vê ali, aquele momento do Camacho, vê a doação dos jogadores, para que o Santos dê a volta por cima, cara, e isso eu achei muito bom mesmo, não foi só por isso, que o Camacho jogou bem, ele fez uma boa partida mesmo, inclusive na marcação, tá, tempo de bola muito bom, a saída de bola dele foi boa, eu acho que talvez ele esteja se acostumando aí, nesse período, jogar com três zagueiros, não é o costume dele, com três zagueiros, é o volante que sai mais, hoje ele conseguiu ser mais preso, e foi muito bem, então nota 8 para o Camacho também, Carlos Sanches começou muito bem, ficou uma falta muito boa, que foi em grande defesa do Breno, mas fez um segundo tempo ruim, no meu ponto de vista, principalmente nas bolas paradas, os escanteios do Carlos Sanches, cara, eu fico com vontade de ver escanteios curtos, porque ele joga na mão do goleiro toda hora, então assim, eu falei já em outras vezes, achei que ia botar o pé na forma mesmo, eu acho, ainda vejo o Carlos Sanches, como importante, mas eu acho que ele, não, ele, o Pirani precisa ser o titular, e o Carlos Sanches entrar no segundo tempo, às vezes até o lado do Pirani, como foi hoje que aconteceu, ou depois no lugar do Pirani, porque o Carlos Sanches, eu acho que com o time mais cansado o adversário, e ele mais descansado, ele tem muito mais a oferecer, não falando para ele entrar com 30 no segundo tempo não, que seja jogar só o segundo tempo, entrar no intervalo, ou jogar 30 minutos no segundo tempo, eu acho que ele vai oferecer muito mais, para o time, do que ele oferecer, porque o primeiro tempo dele foi bom, de verdade, foi muito bem, tempo de bola muito bom, passes muito bons, chutou uma falta muito perigosa, até a bola parada dele no escanteio, estava melhor no primeiro tempo, no segundo já caiu muito, eu acho que ele fica cansado, e cara, pela idade, é normal que isso aconteça, Lucas Braga, ele compensa muitos momentos ruins dele, com a raça que ele tem, dos jogadores em campo, é um dos que mais demonstram vontade, jogando pelo Santos, ele é muito raçudo, isso é bom, mas ele não vive bom momento, não vive boa fase, ele jogou de ala esquerda hoje, depois ele passou a ser atacante, perdeu muitas bolas, mas pelo menos assim, eu vejo muita vontade nele, eu acho que entre ele e Felipe Jonath, ele está anos luz na frente, ainda mais quando jogando com 3, das zagueiras, quando muda lá e precisa entrar, fazer a linha de 4, tudo bem Felipe Jonath entrar, prefiro Moraes ainda, mas beleza, Lucas Braga, nota 6 também, o Carlos Sanches, eu esqueci da nota, nota 7 para o Carlos Sanches, mas ele precisa botar o pé na forma aí, e estar mais descansado, eu acho que não é nem a parada de estar mal fisicamente, eu acho que é da idade mesmo, acho que no segundo tempo, ele cai bastante de rendimento, Marinho, cara, dentro do que a proposta do jogo foi, o Marinho fez uma excelente partida, porque ele apanhou demais, ele teve marcação cerrada, é lógico que faz parte do trabalho dele, se desvincular dessa marcação, conseguir abrir espaço, se fazer os gols, mas cara, ele foi muito caçado em campo mesmo, muito mesmo, 11 faltas, não é qualquer coisa, ele apanhou demais, o Grêmio fez rodízio de faltas nele, e eu acho que, eu entendo que o Grêmio tenha feito isso, que o Pelipão tenha feito isso, porque assim, tecnicamente, é o jogador que tem mais a oferecer para o Santos, é o Marinho, é o cara que tem o melhor poder de finalização, é o cara que chuta de fora, inclusive o gol sai no chute errado dele, que lembrou muito, Michael Jackson, Quinhones em 2008, naquele chute que bateu no Gustavo Neri, entrou, é o gol que solou o Santos em 2008, mas o Marinho chutou bem torto naquele lá, mas ele fez uma boa partida sim, cara, puxou muitos contra-ataques, cavou muitas faltas, conseguiu amarelar muito os jogadores do Grêmio, se o juiz fosse um pouco mais rígido, tinha expulsado os jogadores do Grêmio por faltas no Marinho sim, mas fez uma boa partida na nota 7 para o Marinho também, e aí veio o pior jogador, depois eu falo de quem entrou nos lugares, o pior jogador do Santos, eu esqueci do Zanocelo, o Zanocelo também começou jogando ali, não gostei muito do Zanocelo, mas eu acho que ele precisa de sequência, eu peguei muito no pé dele no outro jogo, mas ele foi melhor do que no jogo contra o São Paulo, pelo menos na nota 6 para o Zanocelo, o pior do jogo do Santos para mim foi o Léo Batistão, foi muito mal, a bola não chegou tanto, mas assim, tomou um cartão bobo no primeiro tempo, tempo de bola muito ruim, decisões ruins ali de passe, de tabelas, então assim, você vê um cara brigando mais com a bola do que tratando ela bem, foi o pior do Santos para mim, nota 5 para o Léo, eu acho que o Tardelli precisa jogar mais ali do que o Léo, se for jogar com dois atacantes que os dois se movimentem mais, eu acho que o Tardelli vai ter mais a oferecer, o problema é justamente a idade também do Tardelli, como é que ele vai estar fisicamente para um segundo tempo, então talvez o Cari tenha pensado nisso, e posso fazer a mesma coisa para o Carlos Sanches, mas eu acho que o Léo está muito mal, mas enfim, acontece, quem entrou? entrou o Madson, que entrou bem, fez a lateral, foi bem, o Ferreira deu muito trabalho nas costas dele, o Ferreira é habilidoso mesmo, as melhores jogadas do Grêmio foram com o Ferreira, mas o Madson foi bem, foi bem para o ataque também, é muito bom no jogo aéreo, nota 6 para o Madson, entrou o Diego Tardelli no lugar do Marcos Guilherme, eu acho que ele entrou bem também, eu acho que demorou para entrar o Pirani, porque o Pirani, ele dá muito desafogo, eu gosto muito do Pirani, eu acho que ele dá muito desafogo, eu acho que quem pode render mais nesse meio campo, é justamente o Pirani, é quem está em melhor fase ali, mas o Diego Tardelli entrou bem, depois ele acabou, quando o Léo saiu para a entrada do Pirani, o Tardelli passou a jogar mais na frente, eu acho que ele foi melhor ali, ainda mais ali na hora que precisa segurar a bola, essas coisas, a movimentação dele do lado esquerdo ali, porque ele não fica preso como 9, para trombar com o zagueiro, acho interessante, nota 7 para o Tardelli depois de entrar, Felipe Jonathan entrou bem também, do lado direito ali, o Alisson se criou nem com o Wagner, nem com ele, nota 7 para o Felipe Jonathan hoje, e o Pirani entrou no lugar do Léo Batistão, entrou muito bem também, eu acho que dentro do tempo que ele teve ali, 15 minutos, fez uma partida muito boa, então nota 7 para o Pirani também, e o Jobson, eu acho que ele errou alguns lances, mas está voltando, então tem paciência com o Jobson, alguns momentos ali, teve decisões ruins na hora de fazer o passe, mas é um cara que distribui bem o jogo, não pode ser esse primeiro volante, mas eu acho que ele tem coisas a oferecer sim, principalmente no chute de média distância, eu acho que ele pode aprimorar um pouco mais, nota 7 para o Jobson também, porque está voltando hoje. Com relação ao Carilli, eu acho que ele foi bem, dentro da proposta, nesse 3-5-2 aí, eu só acho que precisa ser o Pirani titular, eu acho que o Tardelli precisa ser titular no lugar do Léo, mas eu entendo, se é o caso do preparo físico do Tardelli, não ser tão bom, mas pela idade, dele jogar mais no segundo tempo, eu também preferiria se fosse desse jeito, mas aí a gente não sabe, vai quem vai saber é o treinador, dentro do trabalho que foi proposto, o Carilli fez um trabalho nota 8 hoje, eu acho que só o Pirani precisa ser titular desse time, e ele é o cara que tem mais a oferecer aí, de criação para o time do Santos, talvez no lugar do Zanocelo, ou talvez no lugar do Sanches, o Zanocelo jogar o Camacho, o Zanocelo e o Pirani no meio de campo, e aí o Carlos Sanches entra no segundo, no lugar do Zanocelo, no lugar do próprio Pirani, que o cara pode fazer isso, enfim, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, finalmente vencemos, vamos, vamos, vamos escapar dessa, e fiz uma promessa, Santos não cai, vou fazer minha primeira tatuagem, vou botar alguma coisa com relação ao Santos, beleza? Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, e vamos Santos.